Vamos observar aqui os resultados da CM Hospitalar, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 5,7% de 2.799.000 para 2.958.000. Crescimento de R$ 158.304,00. Resultado bruto caiu 7,7%, resultado operacional caiu 55,1%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um resultado positivo para um prejuízo. E o lucro do período caiu 91,8% de R$ 36.889,00 para R$ 3.043,00, redução de R$ 33.846,00. A margem bruta caiu 1,95 pontos percentuais de 15,45% para 13,49%. Margem operacional caiu 3,19pp e a margem líquida reduziu 1,21 pontos percentuais de 1,32% para 0,1%. Apesar do ganho da receita aí, a parte operacional, resultado bruto aí, custos, despesas, despesas financeiras aqui também não foram muito interessantes aí, hein? Vamos ver aqui do 4T23 para 1T24 na base trimestral. A receita subiu 1,8% de 2.905.000 para 2.958.000, um ganho de 52.996. Porém, o resultado bruto aqui caiu 5,1%. Resultado operacional caiu 41,1% aqui antes dos tributos. Saiu de um lucro para um prejuízo de menos 43.000. E o lucro do período 4T23 passou de R$ 261.243 para 3.000. Uma queda de R$ 258.200 ou menos 98,8%. A margem bruta caiu 0,99 pp, margem operacional caiu 1,72 pontos percentuais e a margem líquida caiu 8,89 pontos percentuais de 8,99% para 0,1%. Números bem complicados aqui em variações bem negativas. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 5,7% e os custos aumentaram 8,1%. Como isso, fechou aqui o resultado bruto 7,7% menor de R$ 432.459 para R$ 399.000, redução de R$ 33.366. E as despesas, receitas operacionais, saldo negativo despesas aumentaram 18,8% de menos R$ 277.000 para R$ 329.000, um aumento de menos R$ 52.000. Como isso, fechou aqui com o resultado um lucro operacional 55% menor de R$ 155.331 para R$ 69.756, baixa de R$ 85.574. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 10,3% de menos R$ 125.690 para menos R$ 112.770, uma baixa e uma redução de R$ 12.920 nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, que eu acho mais importante aí do que o lucro, observar aqui, sem os efeitos aí do imposto de renda, passou de R$ 29.641 para menos R$ 43.000. Variação negativa de menos R$ 72.654. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, créditos que favoreceram aí o lucro, passou aqui um T23 de R$ 36.889 para R$ 3.043, salvo aí pelo imposto de renda, hein? Variação, uma queda de R$ 33.846 ou menos R$ 91,8%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação no T24, R$ 1 centavo. Receita, últimos 12 meses, R$ 11.242.000, com um lucro, últimos 12 meses, de R$ 326.000, uma margem de 2,9%. Receita boa, ok? Está com lucro aqui ainda, últimos 12 meses, porém, observar a tendência aí, né? Que vem acontecendo o tempo para cá. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,01. E R$ 1,01, o valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,70. E o PL aqui, últimos 12 meses, bem baixinho, hein? Um PL abaixo de 10, abaixo de 5, vem enxugando bastante com as quedas bem bruscas aí, R$ 3,66. Porém, um PL baixo é bom, porém, tem que estar alinhado aí com uma tendência de alta, né? E bons resultados, o que não está acontecendo, infelizmente, aqui. PSR 0,11, um PSR bem baixinho também. A empresa possui ótimas receitas, porém, a questão aí dos custos e despesas estão aí realmente pegando aí bastante, hein? Para a empresa. PVP 0,36, valor patrimonial por ação, R$ 10,18. Ou seja, estamos com desconto de 63,7% aí do valor das ações. Estamos pagando aqui R$ 3,70 por uma ação que vale R$ 10,18, de acordo com o valor patrimonial por ação. Os indicadores estão bons, porém, os resultados não estão bons, né? As variações e a tendência aí têm sido bem negativas para a empresa, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,9%. Um retorno mais interessante estaria aí acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, uma variação negativa de menos R$ 3,079. Capital social realizado não teve alteração, 4T23 para 1T24, o número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 1,194.000, com dividendos de 3,1% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 2,513.000, e um resultado operacional aqui em últimos 12 meses de R$ 550.876, a proporção aqui está bem elevada em relação à dívida, hein? R$ 2,000, com resultado operacional em últimos 12 meses, R$ 550.000, 4,6 aqui. E pelo patrimônio líquido está em 76,5%. Observando aqui a dívida líquida de R$ 2,513.000, com um patrimônio líquido de R$ 3,286.000, a gente vê aí um resultado financeiro líquido bem negativo, hein? Então está impactando bastante aí, consumindo todo o resultado operacional. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$ 13,41, com base na cotação R$ 3,70, uma queda de R$ 9,71, ou menos 72,4%. Um ano antes valiam R$ 17,14, uma queda de R$ 13,44, ou menos 78,4%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 15,75, e fecharam o ano valendo R$ 13,95, uma queda de R$ 1,80, ou menos 11,4%. Então observando aqui, os indicadores não estão ruins, né? Porém as variações aí não têm sido muito interessantes de um tempo para cá. Indicadores bons precisam aí estar acompanhados de resultados com tendência de alta, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, a Vivel, porque analista recomenda compra, comprar o Small Cap que derreteu 42% em seis meses, aqui em janeiro, né? E aqui também, ó, Small Cap, analistas incluem Vivel em carteira de janeiro, né? Aqui também em janeiro, né? Eu acho aí, observando os números aí, os indicadores, ok? Estão interessantes, porém observando os resultados aí com tendência de baixa, vamos ver aqui mais alguns números também. Eu acho sempre muito importante observar aí a tendência, independente aí de que o mercado está dizendo, os analistas, né? Ou mesmo independente aí do que eu estou dizendo, cada um faz as suas análises, né? E eu acho interessante aí observar quando uma ação está deslizando, vamos ver o gráfico aqui, a gente sempre fala que tem que comprar quando está na baixa, né? Só que às vezes está na baixa, só que não está no fim da baixa, pode baixar mais ainda, né? Está caindo aqui 18%. Então, eu acho uma ação interessante para observar. Eu tenho observado essa empresa há um certo tempo, porém, eu não costumo entrar numa operação quando está caindo, né? Porque está caindo, ainda pode cair mais, né? A gente vê aqui, desde a estreia aí na bolsa, subiu lá para os R$27,00 e foi caindo, né? Aqui, ok, voltou a subir um pouquinho aí o mercado ano passado, bem feliz aí com a queda da Selic, porém, eu gosto de ver resultados, né? Se os resultados aí não estiverem de acordo com o oba-oba do mercado, eu prefiro observar e ver até onde vai, né? E, infelizmente, aqui ela vem caindo mais ainda, né? Então, isso é o que eu costumo fazer. Às vezes, eu coloco uma ação ali na minha relação de ações que eu quero observar para ver se vai ter um ponto de entrada interessante, mas eu não entro enquanto ela não para de deslizar, né? E ela continua deslizando aí. Resultados aí positivos, porém, as variações têm sido negativas, né? Apesar dos bons indicadores. Vamos ver aqui, ó. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 9,5% de R$2,799,00 para R$2,534,00. E o lucro subiu 50,4% de R$36,889,00 para R$55,469,00. E sempre olhando também aí nas quedas das margens, variações da margem aqui, ó. 1,3 para 2,5%. Ok, subiu aqui, porém, aqui já caiu, né? Sempre olhando nas margens também. E aqui no 3T23, a receita subiu 12,3% para R$2,844,00. E o lucro caiu 88,6% para R$6,315,00. E aqui no 4T23, a receita passou para R$2,905,00, um ganho de 2,1%. E o lucro aqui aumentou bastante, R$261,243,00. Porém, apesar do aumento do lucro aí, bem repentino, né? Já fiz o vídeo aí do 4T23. E observando aqui novamente alguns detalhes no 4T23, uma receita muito boa aqui de R$2,905,00. E a gente observa que o resultado antes dos tributos sobre o lucro foi de R$30,337,00, ok? Então, na parte operacional aí não foi tão interessante, apesar de um lucro maior aqui, hein? Então, sempre olhe aí em todos estes detalhes, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima.